Erro do amigo chato que eu mesmo tive no ano passado, vem vem cantar, precisamos comemorar esse fato. Ele não vai voltar, está morto, ele não vai voltar, nunca mais vai nos incomodar, ele não vai voltar. Feliz, fico feliz quando penso que ele se foi e que nunca mais vai me incomodar. Sim, fico feliz, sua morte sempre foi o que eu mais quis. Ele não vai voltar, está morto, ele não vai voltar, nunca mais vai nos incomodar, ele não vai voltar. Sabe toda vez que ele abria a boca só me irritava que iria matá-lo. Mas não preciso já o fizeram e iria estama dentro da cova. Ele não vai voltar, está morto, ele não vai voltar, nunca mais vai nos incomodar, ele não vai voltar. Enterro, o enterro foi tal engraçado, fiquei entupido de rir do desgraçado, sim me diverti, mas me expulsaram de tanto que eu ria ali. Ele não vai voltar, está morto, ele não vai voltar, nunca mais vai nos incomodar, ele não vai voltar. Estado, o estado daquele cadáver era tal ruim, que eu quase vomitei, mas não importa, ele está podre e decomposto por bacterias. Ele não vai voltar, está morto, ele não vai voltar, nunca mais vai nos incomodar, ele não vai voltar. Enterro, o enterro do amigo chato que eu mesmo tive no ano passado, vem, vem cantar, precisamos comemorar esse fato. Ele não vai voltar, está morto, ele não vai voltar. Ele não vai voltar, nunca mais vai nos incomodar, ele não vai voltar. Tchau, tchau.